Música Estamos aqui no Parque Inhotim, um museu aberto maravilhoso e nós vamos iniciar agora o nosso passeio de certa forma a nossa até descoberta das coisas lindas que vamos ver Nós viemos de Belo Horizonte, Romildo, meu marido Eu estou com a Neusa aqui, minha tia, que bom rever-la e a prima Nelma também Então gente, tranquilidade, só seguir as placas e aí com uma pinha na mão ali é muito mais tranquilo Música E é uma parede, mas com várias obras de arte encostradas ali Cultura Seu 64 mais nova que a gente É Né Que interessante E aqui, ó Está falando da gelijaria É Tinha esses chaves Ah Que tem a ver com a carne Aham Né E da época da organização mesmo Música É mesmo Se você nunca veio aqui no Yotins Motivos não vão faltar Venham Que você vai conhecer um pouco da cultura Das artes Perigosa A gente vai pisar Aqui com o braço de vidro Vamos lá Olha as trincheiras Música O legal dessas artes Desses lugares É que você precisa imaginar É claro Depois você tem até O significado que o artista quis trazer Mas esses elementos aqui, né Estruturais Pelas dificuldades Pelas divisórias Pelo Ananfartag Pela tela E você vai experimentando As diferentes sensações De passar com cuidado Música Feito em dupla Os elementos se organizam Com um rigor geométrico Sobre um chão de vidro estilhaçado Oferecendo diferentes tipos de transparência Vários olhos Até a distância Até que a distância Penéfica O convite é para que o corpo Experimente de perto Essas estruturas Descobrindo e deixando para trás Novas barreiras É isso aí Música 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 Música